o bardal power race o queridinho dos rachadores será que funciona comenta aqui embaixo que vocês acham que a gente vai testar hoje bora fala rapaziada aqui de volta com outro vídeo e hoje a gente vai testar o queridinho dos rachadores bardal power race se você já usa como falei comenta aqui embaixo para saber que tem uma galera que usa aqui fala que melhora muito óleo e é isso que eu quero testar hoje basicamente para quem não conhece que é power race é o seguinte aqui vamos filmar para vocês tá como está escrito aqui ele é um aprimorador de óleo para motor álcool e gasolina ciclo outro né para exclusivamente para motores preparados turbinados e aspirados tá tá aqui em cima que compartilha com qualquer óleo lubrificante e olhando aqui atrás a gente vê o seguinte que ele é um aprimorador de óleo mineral para motor preparado turbinado aspirado como disse né que exige o máximo desempenho do motor beleza garante máxima lubrificação e diz aqui através da sua formação reduz desgaste no motor gasto manutenção consumo de combustível compartilha qualquer óleo lubrificante sintético sem sintéticos e minerais para motores gasolina etanol biocombustíveis e gnv é preparado no gnv é um óleo um pouquinho difícil né precauções esse produto não é considerado essencial consulte fabricante tá 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 ó achei uma coisa que o pessoal já não fala aplicável somente para óleos api sl c4 ou inferiores provavelmente o pessoal fica adicionando esse produto aqui não vê nem cor que tá botando no carro por exemplo se eu for usar na cristine que é um óleo categoria melhor que esse aqui já não é para ser usado né então a gente vai testar no chevette que é um óleo que que é api sl então a gente vai usar com o óleo correto para aplicação do produto mas um detalhe já importante né e continuando aqui composição é óleo citético mineral refinado melhora o índice de viscosidade aditivos anti-desgaste e antioxidante então basicamente é um melhorador de olha um aditivo né aditivo de óleo tá e ele tem anti-desgaste desgaste antioxidante né e melhorador de índice de viscosidade e é isso que a gente vai testar vamos lá sinceramente eu nunca usei esse produto mas quem usa conheço quem use e já falou que é tão bom esse produto mas tão bom você não precisa nem usar radiador de óleo em carros preparados de tanto que ele melhora a viscosidade do óleo não deixe o óleo afinar muito depois daquelas puxadas violentas que o óleo tem de afinar até acender a luz de óleo em alguns casos então ele falou que esse produto não deixa de fazer isso e não precisa nem instalar radiador de óleo quando você usa ele acha um pouco difícil a gente vai testar essa parte e para testar isso nada melhor que o motor do chevette que a gente tem aqui porque quem conhece esse motor dessa geração do chevette deixar bem claro isso em duas gerações aí essa mais antiga tem um problema sério de lubrificação de óleo a pressão de óleo dela já é muito baixa e além disso esse motor tá preparado tá com comando estamos com super charge aqui de socando pressão né de pico de 0 a 6 de pressão aí o que acontece isso faz esquentar muito óleo tá então ele tende a perder ainda mais viscosidade então tá tendo um problema até de pressão baixa eu fiz isso no outro vídeo sobre degradação de óleo a comparação de óleo novo óleo velho tá no complementário fixo e vou tentar repetir esse teste com óleo novo só que com o power racing para ver se vou ter problema de afinar óleo e tudo mais beleza vamos começar o trabalho primeira coisa que a gente vai fazer o que trocar o óleo botão óleo novo né o mesmo óleo que eu usei no teste passado deixar bem claro isso para a gente até pegar os números comparativos para ver se vai dar diferença mesmo bora eu tô com o manômetro de pressão de óleo ligado na cebolinha aqui no cabeçote do chevette e eu vou também medir a temperatura do óleo pegando pelo filtro de óleo lá embaixo aí aquele fio que tá ali na carcaça do filtro de óleo é um termômetro esse termômetro tá ligado aqui dentro do carro vou mostrar aqui para vocês vamos lá aqui ó foi o mesmo teste do outro vídeo lá o manômetro tá aqui para a gente visualizar e o termômetro tá aqui no momento ali no filtro tá 15 graus tá essa temperatura aqui então agora a gente vai rodar com óleo novo né vou pegar todos os parâmetros de novo não vou usar os parâmetros do teste passado para ter nenhum valor viciado ali tudo mais que a gente pegou né até porque eu tô com outro filtro de óleo vou ver se vai dar diferença também só troca do filtro e depois a gente vai adicionar o produto e comparar para ver se vai dar alguma diferença já consegui notar todos os cenários aqui desse óleo sem bardal agora a gente vai adicionar o produto tá e vamos ver se vai dar diferença realmente na viscosidade do óleo o ponto principal que eu quero observar aqui é justamente quando estiver no muito quente tanto na lenta quanto na alta e claro né vamos ver se vai ter alteração na viscosidade do óleo quando estiver no frio ou no quente em uso normal tá é uma coisa que eu quero observar também vamos adicionar o produto e vamos ver o que acontece e aí 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 e falar para vocês se vai dar resultado eu não sei mas que o motor vai ficar cheiroso para caramba parece um condicionador bem cheiroso aqui pois bem pessoal tá com o produto power racing dentro do motor tá vamos ligar agora só por curiosidade para ver se vai dar alguma diferencinha acredito eu que não é quando você bota assim um produto no motor é bom esperar um tempo né a gente fez outros testes com outros produtos não foi um um resultado imediato e acredito que esse também não seja apesar do que a gente viu né que ele é um aditivador de óleo mas vamos ligar só para matar a curiosidade a gente acabou de ver que tá quase quatro barras de pressão no frio o carro continua frio aqui ó tá vinte graus lá no filtro vamos ver a pressão de óleo para onde vai pô parece que a pressão de óleo caiu cara pera aí a gente tá aceleradinha pera aí pronto agora vamos voltar para 800 RPM RPM só 900 700 aí pois é não diferença nenhuma aparentemente a pressão de óleo tá meio lenta né para subir e descer não pode ser feito placebo mas eu tô sentindo isso né até para cair tá um pouquinho mais demorado mas o que que eu vou fazer não vou nem anotar os resultados agora eu vou rodar com o carro uns quilômetros quando eu voltar vou esperar para o dia seguinte para começar as medições vai ter tempo de ter misturado bastante o óleo com o produto né e os aditivos começarem a dar efeito e vamos aos resultados assim que troquei o óleo comecei a anotar as leituras foram três dias e 100 km rodados e o resultado não foi muito diferente do vídeo anterior apesar de estar usando um filtro de óleo de outra marca após anotar os valores com óleo puro adicionei o produto e rodei 100 km logo depois estranhamente de início a pressão do óleo diminuiu um pouco e logo depois de alguns quilômetros ela ficou igual ou um pouco acima do óleo puro a maior diferença que provavelmente seja o foco principal do produto foram as medições muito quente após longas puxadas que anteriormente afinava muito o óleo ao invés de cair para 0,2 a 800 RPM se manteve 0,4 a 0,5 assim como 3 mil RPM que ficou em meio bar a mais do que o óleo puro e depois de mais 200 km com aditivo a variação de pressão ficou menor ainda provavelmente o aditivo ainda estava modificando o óleo todas as leituras ficaram praticamente iguais ou acima do óleo puro porém na condição muito quente a 800 e a 3 mil RPM notei que houve uma ligeira queda de pressão em comparação a primeira medição ainda acima do óleo puro mas já um pouco abaixo do início da aditivação e depois de 300 km com aditivo apesar de ainda sustentar uma boa pressão de óleo na maioria dos cenários a pressão já começava a bater níveis críticos após situações extremas a 800 RPM porém notei que apesar de parecer que ficou mais difícil da pressão de óleo cair a níveis críticos e essa se recompor mais rapidamente conforme exigia do motor a temperatura chegava tão alta que acontecia o que chamamos de fritar óleo onde o óleo fica tão quente por tanto tempo que basicamente ele vai perdendo sua aditivação suas propriedades por isso mesmo com o uso de aditivo auxiliar que chegou a mudar bastante comportamento de óleo no início os números foram baixando conforme o tempo e o uso extremo então pessoal hora das considerações finais eu vou falar para vocês o produtinho realmente é muito bom cumpre o que promete na classificação do óleo que ele é especificado provavelmente no óleo classificação maior ele não vai ter o mesmo efeito isso entra até naquele papo de que você não precisa botar aditivos condicionadores num óleo de qualidade nos nossos testes aqui a gente viu que sim deu diferença e melhorou muito a lubrificação do motor porém a gente também viu que o seguinte ele é bom ele trouxe benefícios mas não substitui pelo menos no meu ponto de vista não substitui o radiador de óleo porque a gente foi vendo que o óleo foi perdendo as propriedades conforme eu ia exigindo muito do motor então significa que foi fritando o óleo e fazendo perder o poder de lubrificação beleza? então nosso próximo teste vou testar outros produtos e também né tenho que fazer o teste do radiador de óleo que é isso que a gente está sentindo muita falta aqui valeu pessoal até o próximo vídeo fui tchau